Fala aí galera, hoje trazendo aqui a Uncharted 3, Drake's Deception, a versão remasterizada aqui no Playstation 4. Então galera, eu resolvi terminar o Nathan Drake Collection aqui. Eu já tinha feito Uncharted 3 no Playstation 3, tem aí no canal, mas eu resolvi jogar aqui a versão remasterizada que tá com gráficos novos, e 60fps e tudo mais bonito, então vocês vão acompanhar aí o playthrough do terceiro jogo também aqui no canal. Eu vou subscrever isso aqui, porque eu já tinha começado por causa que eu tinha feito um teste de som, mas já está tudo certo e vamos começar a jogar o jogo hoje, então eu vou separar essa série em alguns episódios. É um jogo muito legal, eu acho que ele puxou o Play 3 pro máximo. Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. E vamos acompanhar aqui. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes. O Jordan de manhã, para verem que tudo afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso, eu fiz. Então, aí, uma frase do Lawrence da Arábia. Eles estão em Londres, aí o Drake e o Sully. E aí E aí E aí É a convenção dos caras carecas. Mãos pra cima. Tá se divertindo, cara? Ah, sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E... Senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata. Século XVI. Desenho elizabetano. Inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom. Parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam. Como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, senhor Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vamos, Nate. Vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel, peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faço o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom, é. Isso é irônico. E começou o quebra-canelas aí. Cara, a melhor parte do Uncharted 3 é que ele é muito mais dinâmico, assim, em história. Deve ter uma avalação enorme esse jogo. Ela é extremamente divertida. Caramba, vamos. Não podemos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. Opa. Meu Deus. Ótimo. Mãe, bicho. Vem, vamos sair daqui. Vamos lá. O que é isso? Ei, você é grandão? Vem, gente. Vai, bate nele. Não é uma boa ideia, não é uma boa. Merda. Oi. Peguem ele. Traga. Ei, você derramou minha bebida. Outra rodada. Toma. Por mim é coisa. Ah, não é coisa. Vamos quebrar aqui a cabeça do cara. É só isso que você veio? Oh, draga, 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 draga. O que você acha que está fazendo? Cara, isso ficou feio de uma hora para a outra. Yeah. Ah, que merda. É, valeu. Tudo pronto. Isso tá feio. Vamos. Vamos. Vamos, nossa. Só dá um segundo aqui, cara. Já vou aí. Meu Deus. Tá bom. Tá certo. Pronto pra mais. Pode ver. Pronto pra mais. Se o cara não deitasse depois dessa? É engraçado que o jogo manda você fazer o negócio, tipo, eu tava meio parado ali esperando que as coisas acontecessem Nossa, usei a fritadeira ali no cara Aí Ops Ah Vem aqui, vem aqui Típico Yankee de merda, só papo Ei, ei, ei Já deu pra ele, não é verdade, cara? Não, fica abaixado Olá, Victor Kate Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso Ei, vai com cuidado, não quero que você derreta Mesmo merdinha arrogante de sempre Tão destemido Do que será que você tem medo? Não de bala ou sangue ou ossos quebrados Não Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte Ou não Não Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto Eu só quero que é meu Devolve isso Devolve isso Oh, não Cala Não Idiota Ah, de nada, sua majestade Marlon, temos que sair daqui Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis O quê? Será que eles morreram? Presta atenção na música do jogo A música do jogo é muito boa, cara 20 anos antes Vamos lá Esta semana, o pirata Francisco Drake Beleza Grandeza em pequenos começo Não Tem um troféu? Que é pra você coisar todas as... Não, também não é isso Vocês podem fazer isso aí, ó Bom, tá lá em cima o que o Drake moleque está procurando Está procurando O negocinho aqui do Drake Bom, vamos passar esta parte Aqui não O primeiro tesouro Gostou do fundador do navio Talvez lá em cima Um galeão muito louco Olha a cara do moleque Destemido Eu não sei quanto tempo vai dar de vídeo, galera Eu estou fazendo Uma maratona Uma maratona Porque eu estou viajando, né O museu vai fechar em 15 minutos O museu vai fechar em 15 minutos O museu vai fechar em 15 minutos E aí Eu estou viajando Eu entendo Eu estou viajando E aí Eu estou viajando Eu estou viajando Um dia Música 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 Te agarré, ratita callejera. Suéltame. Clase de gente, no hay bienvenida aquí. Música Ó, o guarda vai me expulsar e falou que eu não sou bem-vindo aqui, ok. Suéltame. Fique aí fora, seu otário. Penderro? Não vou falar que é penderro, mas tudo bem. Bem, onde está ele? Tradução livre. Otário. Cuso. É, deixa quieto. Ahn... Preciso acompanhar ele. La Plaza del Coco. La Plaza del Coco. Mercado Diego Estupendo. Nossa, olha as placas. Frutas e granos. Ah, mostra ele. Da policia. Ah, eu tenho que... Cuidado. Eu tenho que ir acompanhando aqui o Sully. O Sully novo. Só que o Sully não me conhece ainda. Não adianta a gente... Ah, muito obrigado. Eca! Vete aqui, limonero! Ah, estava podre mesmo. Ah, para onde ele foi agora? Ele está indo. Para o infinito e além, ali. Oh, ola, irmãzita. Hmm, bacon. Hmm, picanha. Filha da Truté. O que ele está fazendo? Agora acho que a gente vai ter que subir ali, né? Parece que ele vai subir. Droga, está trancada. Aqui é serraça em Lhaves. Vou ter que achar outro jeito de subir. É um chaveiro. É. Olha o serrareiro aí. Vamos subir aqui. Olha o Sully subindo ali. E aí? É ruim porque essa parte, ela está muito travada, sabe? Vamos, tio. Vamos. Vamos, moleque, vai, moleque, vai, moleque. Por que ele se ouviu ali? Preciso dar uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar, cara, mas dá para se mexer? É que tem uma moça me esperando, sabe como é? Sim, senhor. Aqui eu tenho. É assim que se faz. Obrigado. Graças. Adios, amigos. Ok. Preciso pegar aquela carteira. Porra. Não dá para ir por ali. Olha o negocinho escondido ali. Aham. Nossa, eu quase caí ali. Ai, droga. Ele está passando pelo edifício. Aposto que eu consigo ver ele detilhado. Oh, meu Deus. O Drake já era um macaquinho quando era moleque, hein? Oh, quem é a sua amiga? Véia maldita. Não perca o seu alvo. Não posso me perder dele. Le parkour. Porra, ali embaixo não vai dar. Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira. Ok, está bem no bolso dele. É a minha chance. Parece que ainda tem mais algum tempo. Tenho uma ideia. Podemos dar umas voltinhas por aí. porra, ali embaixo não vai dar um jeito de pegar aquela carteira. Porra, ali embaixo não vai dar um jeito de pegar aquela carteira. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Seus pais devem estar preocupados. É, acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Não sei do que você está falando, vô. Ei, não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco. É? Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. O que? Minha carteira. Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia. Vá em frente. Claro que... Eles podem perguntar por que um turista de meia idade está seguindo os jovens por becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. É claro que sim. Telegrafando meus movimentos, né? Malandrinho. O museu está fechado. Bom, vamos lá. Vamos, tiozão da corda bamba. Vamos lá. Ué, pra onde que é? Era pra cá? Eu quase certeza que era por aqui. Cara, eu já joguei esse jogo várias vezes, galera. A campanha dele. Quando eu ganhei... Eu ganhei ele de presente no Play 3, cara. Na época. Nossa, eu joguei muito, cara. Temos um presente aqui. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Porra, garoto. Ô, Victor, olha só quem é. Um vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Qual é a filha? Você não tem chance. Me entrega a ela. Agora, o anel. Que anel? Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que tá fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele. Peguem o garoto. Puta merda. Tá. Você... Ótimo. Puta merda. Puta merda. Ele está com o anel. Boca pinto, puta merda. Arrompem a porta. Arroma não. Meu Deus. Ele está indo para o telhado. Corre negada. Peguem ele. Quebra ele. Ah, que droga. Espera aí, era bolinha ou quadrado? Eu acho que eu vi errado. Tá corretado. Quadrado. Sempre bolinha. Aí eles colocam um quadrado. Só para te confundir. Como não correr dos caras. Partiu. Vem aqui, seu festeiro. Bom, agora já era. Atirem nele. Agora estão atirando em mim. Ele correu para cá. Aí, droga. Nossa, eu peguei. Ah, cai fora, garoto. Acabou. Ah, é. Ah, ué. Eu estava mal de boa. Que mentira foi essa? Nossa, o cara teleportou. Tá ligado? Maldito Goku. Ah. Ah, droga. Pula, 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 pula. Nossa, ele meteu a cabeça de pá. Ah, droga. Ah, para lá. Nossa, pensei que era um tesouro ali atrás. Que raça aqui. Ah, mas... Como não fugir dos otários. Partiu. Nossa. Dá licença. Estou passando. Desculpa aí. Ah, raiva de merda. Perdi porque eu fui correr ali. Oh. Ah, o jogo está meio bugadão aí, mano. Começou. Começou os bugs do remaster. Ele deveria pegar o bagulho, né? Agora foi. Veja o que temos aqui. Opa, tudo bem aí? Por que você está tremendo? É só fechar os olhos. Não vai doer nada. Vamos. Você está bem, garoto? É, não. Relaxa, garoto. Estamos seguros aqui. Vá em frente. Fique à vontade. Se não quer... O que você quer de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu salvei sua pele lá. Valeu. Mas o que você ganha? Quer dizer, você é bandido, não é? Deve ter uma pegadinha. Você é uma figura, garoto. Afinal, qual é a sua história? Olha, senhor. Sem ofensa. Nem conheço você. Solução simples. Victor Sullivan. Esta seria a parte em que você se apresenta. Tá bom. Quem sabe você me conta o que há de tão especial com o anel? Ele pertence à minha família. Só estou levando ele de volta. Vindo do próprio Francis Drake? Sei. Não sei como te dizer isso, garoto. Mas Drake não teve herdeiros. Nenhum filho. Bom. Mas não com a mulher dele na Inglaterra. Tá bom. Tem razão. Deixa eu ver. Qual é, garoto? Se eu fosse roubar ele de você, já teria feito isso. Obrigado. Então, o que é isso? Parvis Magna. SIC Parvis Magna. Quer dizer, grandeza para pequenos começos. Era o lema dele. Ah, é? Olha, a rainha Elizabeth deu isso para ele em 1591. Quando ele voltou para a Inglaterra depois de ter dado a volta ao mundo. Foi aí que ele se tornou um cavaleiro. Com certeza você não aprendeu isso nas ruas. Como é que um garoto da sua idade sabe latim? As freiras meio que insistiram. Ah, então. É tipo o internato? É uma boa palavra. Tá bom. Então, qual foi aquela história toda com o anel e aquele astrolábio lá? Por que você não me diz? É você que trabalha para eles. Olha, garoto. Quando um cliente quer uma coisa, eu vou lá e pego. Por um preço. Não faço perguntas. É só um trabalho. Parecia ser bem simpático. É, bom. Até porque. Tenho certeza que fui demitido. Tá bom, olha. Em primeiro lugar, aquilo não era um astrolábio. É um tipo de aparelho de decodificação. Olha isso. Quando deu a volta ao mundo, Drake navegou pelas Índias Orientais. Só que ele disse que levou só seis meses para ir daqui até aqui. Sim, daí? Daí que a história não bate. Ele navegava bem demais para isso. Deveria ter levado um mês. No máximo. Ele estava escondendo algo. Uma coisa grande. Grande como? Tipo uma missão secreta da rainha. Tipo milhões. Em tesouros saqueados que nunca foram recuperados. Grandes. Grande assim? Grande assim. E aquele decodificador tem alguma coisa a ver com isso? Aposto minha vida que tem. Ah, legal. E a Marlowe está com ele? Não vai adiantar nada sem a chave. Então é um beco sem saída. Por enquanto. Então você ainda não me disse o seu nome. E você ainda não disse o que quer de mim. Tá bom. Olha, você tem talento. Mas tem muito a aprender. Você fica comigo e eu te ensino algumas coisas. Valeu. Mas eu estou bem sozinho. É, obviamente. Que tal a gente tentar de novo? Meus amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, é? Tá bom. Vejo coisas incríveis no seu futuro, garoto. Coisas incríveis. Foi assim que eles se conheceram. E morreram juntos. E... Se foram. Ok, rapaz. Ah, Deus. Achei que fosse pôr um silenciador nisso. Sully. Você não tem senso diatral. Certo. Essa barulheira vai trazer os tiros pra cá. Vamos dar o fora daqui. Você podia ter pegado mais leve, Charlie. O que quer dizer? Mal te toquei? Você me deu uma cabeçada. Tá bom, tá bom. Me empolguei um pouco no calor da hora. Você que disse pra deixar a coisa realista. Melhor ficar no lado dele. Ok, rapaz. Fica ligado. Estão vindo na sua direção. Não os perca. Eu disse que eu mordei a isca. Quanto tempo até eles perceberem que o deles é falso. O que se importa? Fizemos eles aparecer. Agora seguimos eles até o esconderijo. Você sabe que faz qualquer coisa parecer suja? Faço? Vamos indo. Vamos indo. Era um golpe. Merda. Que mentisse. Por aqui. A caçada. O que? Vamos. Sério? Sério. Vambora. Vamos, Charlie. Por que parou? Tá, tá. Tá bom. Tá bom. Vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. Tudo vai acabar logo. Ah, ele tem calsofobia. Ele não consegue ficar em lugar pequeno, apertado. Que merda você tem de errado? Nada. Tô bem. Se o cara tivesse que pegar um avião, ele tava ferrado. Ah, meu Deus. É que apertado. Estou no ar. Não, não. Está bloqueado. Cara, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo de voar. Esperem. A gente pode passar por aqui. E agora vamos tentar não ser interrompidos pelo Batman. Que que... Meu Deus do céu. É, é. Pode ser. Ou a gente usa um pouco de muso. Ah. Tá aí uma ideia. Eu acho que aqui também tem um bagulho surpresa. Não tem. Droga. Vamos devagar. Deixa comigo. Se esforça aí, cara. A gente não tem a noite toda, porra. Valeu pela ajuda. Mexa essas bundas, seus preguiçosos. Beleza. Parece que a costa está limpa. Ah-ha. Tem que ter mais cuidado com a cabeça, tá sabendo? Boa noite, rapazes. Tudo bem, querida? Ah, parece que o inferno cuspiu vocês dois. Ah, foi uma beleza, Chloe. Deu tudo certo. Você está quieto demais. O que que está pegando? Ah, bom. Charlie pareceu se divertir um pouco demais, pelo meu gosto. Meus ouvidos estão unindo. Ah, pelo amor de Deus. Ajuda, se tiver alguma coisa entre eles. Parece que eu perdi parte da diversão. É, perdeu mesmo. Foi muito, muito instrutivo. É, engraçado. Tem algum problema? Ah, foi barbada. Tem certeza que não te viram seguindo eles? Sem chance. Então, em que porta se escondeu a Mary Poppins do mal? Atrás daquela ali. A verde. Eles chegaram há séculos e ficou escuro desde então. Acha que ainda estão lá dentro? Bom, eu não tirei os olhos de lá. E ninguém entrou. Nem saiu. Acha que isso é realmente necessário? Eles nem estão nos esperando. Não subestime esses caras. Eles não estão de brincadeira. Ei, a gente vai entrar e sair de mansinho. Bem assim. É, tá certo. Mas qualquer problema, você atira primeiro e pergunta depois, beleza? Ok. Cara, eu tava muito tentado a só pegar aquela maleta lá atrás e dar um fora. É, cara. Você é mesmo um cara de pau. Confira em mim. Isso não é nada perto do que a gente tem pela frente. Bom, na minha idade é melhor um pássaro na mão. Entende? Eu não disse? Por favor. Só espero que você esteja certo sobre isso. Bom, vamos caçar aí um fantasma. Parece bem calmo. Parece bem calmo. Não parecem. Nada calmo. Acham que ainda estão aqui? Acham? A gente não vai arrebentar na porta da frente e descobrir. Ah, vamos. Bom, a gente não pode perder tempo ficando aqui. Vou procurar uma entrada e conferir. Os três fiquem aqui. A entrada é que o cara faz isso de terno, né? Eu de terno não consigo nem subir dois degraus sem... Tá mal confortável. Tá mal confortável. É. Foi mal. Se eu fazer isso aí com o terno, mano, eu ia rasgar ele em dois segundos, velho. Mentira da preula. Vai, pomba. Sai daqui. Nossa, o que eu fiz? Eu tava vendo se as pombas me salvavam, mas elas vão gostar um de mim. Para lugar. Nossa, dá para fazer menos barulho, né? Merda. Merda. Para onde eles foram? Ah, é. Tá vazio. Não. Ufa. Ainda bem que ele segurou. Eu já tava pensando. Ih, caí de não morrer. Ó o que temos ali. Mais um tesouro. Até que eu encontrei mais tesouro do que o normal, hein? Caramba. E agora? Como é que a gente... Sai daqui? Ah! Não era por ali. Droga. Vazio? Espera aí. Para onde eles foram? Oh, Deus. Ah! Como é que eu ia saber que ia ter um negócio aqui? Mano, tá tirando essa porquêira, né, véi? Para onde é que eles foram? Isso não faz nenhum sentido. Vamos lá. Alguém tá vendo um carro? Por que eu não vejo um carro? Eu não entendo. Merda! Tem certeza que essa é a porta verde, tenho certeza. Sim, a porta verde, tenho certeza. Ney, estamos perdendo tempo aqui. Aquela merda de pasta tá cada vez melhor. Qual é? Eles não podem ter desaparecido no ar, né? Deve ter uma explicação. Vamos procurar por aí. Eles estavam aqui. Dá pra sentir o cheiro do escapamento. E ele bateu ali na parede. Um tipo de mecanismo? É, pode ser. Quatro pneus, quatro pontos de contato. Sully, fica bem aí. Vocês dois, lá atrás e lá. Certo, todos no três. Prontos? Um, dois, três. E? Bom, tem que ser aqui. Ahá! É a luz? Sully, mira seu feixe na parede. Que nem farol de carro. É uma porra de uma abracadabra. Ah. Nate, com quem a gente tá lidando aqui? Ah, só tem um jeito de descobrir. Seguimos o carro, você volta para a van. Vamos manter contato pro rádio. Aviso quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Onde quer que seja. Se prepara pra tudo. Pode ser uma saída rápida. Sem dúvida. Ela é melhor motorista do ramo, tá sabendo? Foi o que eu ouvi. Ok, agora acho que a gente chegou no... Bom, acho que a gente concorda que isso é mais do que um pouco estranho. No nada, vamos continuar. É que dirige embaixo da terra. Bom, deixa eu pensar. Alguém que não quer ser seguido, mas é só um palpite. Esperto. Parece que furaram direto nos antigos túneis de serviço. Ok, agora eu vou começar o tiroteio básico. A gente tá a gastar a arma do James Bond. Ó, ratinho, ratinho, ratinho. Puts, não tem saída. Bom, a gente só precisa achar o caminho. E aí, por aqui. Tá trancada. Não por muito. Nossa, meu Deus do céu. Eu consegui fazer as coisas mais difíceis. Dar dois tiros ali certinho. Cara, eu sou o mestre do tiro. Se liguem. Será que dá para ir mais rápido, por favor? Você está bem aí atrás? Sim, sim. Sabe como é? Não sou muito fã de espaços apertados, é só. Só continuo andando. Ah, graças a Deus. Só continuo andando, seu otário. O que diabos é o McDuff? A sua é a ignorância do limite. Xiii. Estou vendo eles. Tentar não morrer. Ei! Falei que eu não quero tentar não morrer. Não adianta nada ser silenciador. Os caras são barulhentos. Pelo menos ainda estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, senhores. Estão no caminho certo. Ou não. Nossa, é uma descida e tanto. É uma descida. Olha o que tem ali, olha. Não está muito intuitivo, Izaguima. Tudo bem. E aí, tio. Vai aparecer ou não vai? Nossa? Podia mesmo, porque foi uma bosta. Tentar puxar aqui para eles. Parece que tem um tipo de portão aqui. Eita! Vamos manter a calma. Nossa, eu estou pegando uns 500 mil troféuzinhos, hein? Troféuzinhos não. É, tesouros. Eu estou pegando uns 500 mil troféuzinhos. Ele não passa a parte, ótimo. Que parte ele passa? Nenhum. Ué. Ué. Eu estou muito lento, velho. E você, cara? Eu tenho uma ajudinha aqui. Claro, deixa comigo. Vai, velho. E vai. Certo. Pronto, puxa. Ah. Consegui. Tá bom, Tiago. Vamos. Beleza, Charlie Lá está a altura de novo Fazer longe demais pra pular A gente vai quebrar o pescoço Vai quebrar nada, mano Tá com medo Aqui embaixo Porra, onde a gente tá indo agora? Boa pergunta, nem eu sei Eu acho que dos três Uncharted Esse aqui é o meu favorito, cara Eu joguei muito mais esse Que os outros dois Capítulo 5, o metrô de Londres Assassin's Creed Syndicate confirmado Vitoriano Talvez a gente consiga por aqui Não tem como a gente mexer nisso Acho que não Espera Tem um contrapeso lá em cima Parece que tá preso Um de nós devia subir lá E ver se consegue remover aquilo Boa ideia Adivinha quem? Merda É, o velhinho que não vai ser, né? Você lhe fala, Drake Você é mais novo Sempre Ali tinha um tesouro, não tinha? Certo, quase lá Não, não tinha Foi uma trollada do jogo mesmo Agora vocês empurram aí, velho Jogos mortais Aí cai, tá ligado? Ó, Ratinho Passamos? Ratinho correu Encontro vocês do outro lado Bom, firmeza na represa Vamos tentar não morrer aqui Ai, meu Deus E aí, como é que faz aqui? Dá um pulo suicida? Dá um pulo suicida Merda, puxão O que foi isso? O que você tá pensando? Nossa, eu tô num lugar bem complicado aqui Ei, lá está o carro de Marlui Certo Daqui pra frente Nada de armas Nada de armas, mas... É o Uncharted, cara Você acha que não vai ter uns tiroteio insano? O segundo jogo eu acho que é o mais insano Assim, tiroteio Porque tem uns caras Muito loucos Nesse aqui também tem Uns caras muito loucos É que ainda tá bem morno o jogo, né? Não começou ainda aquelas fases Absurdas Bom, aqui é a minha arma Ela só tem quatro bolas Acho que eu vou pegar essa pistola Fica com o silenciador Fica com o silenciador? Por quê, mano? Que merda de lugar é esse? Nunca vi nada assim? Olha o negócio Tipo situação de trem, coisa assim É, é... Mas deve ter quase 200 anos Meu Deus, quando a gente pensa Que não pode ficar mais estranho Nossa, eu lembro dessa parte Acabe com ele sem fazer barulho Tá bem, rapazes Vamos Deve ter passado por aqui Fica mais estranho Uau Esse trabalho em pedra Parece Tudor Século XVI Século XVI Mil e quinto de bolinha Aqui por cima Em silêncio, Neite Ei, por aqui Não, 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 sério Quem são essas pessoas? Não estou interessada em suas desculpas Ele era um porra louca E você devia saber disso Sim, é lamentável Não é lamentável É desleixado Seu erro de avaliação Poderia ter nos custado tudo? Quatrocentos anos de buscas Finalmente O segredo de Drake Será revelado O que é isso? Eu não entendo Isso é falso O que? Não é possível Eu mesmo conferi Esse não é o anel Sério? Peguei ele na mão Vi ele colocar no pescoço Isso não faz sentido Fomos enganados Qatar Vocês fiquem de guarda e atentos Podem ter seguido a gente Vocês venham com a gente Encontrem eles E me tragam o anel Eu não quero saber como Bom, beleza na represa Aqui ele só está ensinando como a gente faz as coisas É uma operação enorme É uma operação enorme que eles têm aqui Bom, eu já sei onde tem que ir Mas tudo bem Esqueci que tinha que mexer na... Olha essas coisas Na mesa Nate, se concentra Não temos muito tempo aqui Tá Tá O que você está? Meu Deus Sabe o que é isso? É um livro Tem um monte aqui É uma biblioteca Não é só um livro Espertinho Pertencia até Lawrence Lawrence da Arábia Sim, sim Sei quem é assim Foi enviado para o correio de Dorsey No dia do acidente de moto 13 de maio de 1935 Devem ter matado ele Assim que conseguiram isso Eles? É, eles Eles, eles Seja lá quem for Ah, que monte de merda Foi um acidente As testemunhas viram um carro preto Atropelar ele na estrada Pessoal O que? Então foi uma grande armação? Talvez Nate O que? Aquela coisa que você espera Há 20 anos Certo Lá vamos nós R O D D D C O que é isso? O que é isso? Roça da doçura O que? Shhh Ah, para Roça da doçura Tá de sacanagem? Eu já fui Eu já fui Eu quase pulei Na corça dourada Eu já sei onde ela está Ela está ali em cima Uma corça dourada Uma corça dourada aqui Uma corça dourada aqui Ah, já acabou minha bala Vai! Vai! Vamos lá, gente. Mata eles pra mim. Mataram? Estamos ficando sem munição. Pegue as armas deles. Lutador de rua. Fiz um troféuzinho aqui. É... Ouro. Toma essa. Agora sim tá virando um pouco de anti-arta do negócio com os caras ali. Merda, tudo em todo lugar. Nossa, já tem até cara com um corpo especial já. Me cumpra! pode deixar aqui a não brinca churlok continuando pra frente vamos achar uma saída oi vagabundo meu deus do céu dele Oh, Cutter, você vai entrar na frente do maluco, velho? Pegamos a cala, olha um tesourinho ali, olha Agora o negócio vai pirar A cal do Skype aqui é boa Queria muito saber como é que sobe lá em cima, mano, pra pegar o tesourinho Se eu esqueço, beleza, mas se os que eu não esqueço, eu não esqueço de pegar Gostaria de pegar, aliás Eu sei que a gente precisa continuar andando Cuidado, Nett, esse lugar tá cheio deles Será que é pra pendurar nesses bagulhos aqui? Ah, o Solanta, atira no bagulho Animal Getta Ainda 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 Vamos lá animal Mi 9 aqui Esses armas são muito mais automáticos O 2 Parece mal Escolpita de cano zorrado Firmeza O ratinho correndo, esperto Malandro Legal Nossa o cara é muito bom Só que não Essa arma que eu tava era boa Ó Temos a mega É Eu acho que ele sabia onde a gente tava Nossa É Vai dar a volta não, otário Opa Cara, eu tenho que adorar muito tesouro nesse jogo Vai ver a minha mente que tá me Relembrando Ó, tá ali o bagulho Porque eu platinei o 3 Magnum aqui é da hora, hein Eu acho que o cara O cara tem que ir Não tem tempo para dracar Temos que ir Ok Viva 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 Pô, pô, pô. Hã? Ah, esqueci dano aí, vamo embora. É uma porra de burrata. Pra trás. Aê. Pode vir. Beleza. Então, o cara diz, é bom fazer cócegas no meu também, porque tem que pegar aquela porra. Saúde. Há um trabalho bem feito. É. Mas se juntar a nós, querido. Claro. Claro. Bom, o mapa prova. Drake não ficou de onda nas Índias Orientais por seis meses. Ele navegou direto por elas até a Arábia. Certo. É aqui que fica interessante. Vê essa marca? Essa é a assinatura de John Dee. Quem chama John Dee? John Dee. Um dos conselheiros mais próximos da rainha Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Tá, tá. Ele era um grande matemático e navegador. Muito à frente do tempo dele. Provavelmente foi ele que inventou isso. É, levava a sério o ocultismo, quer dizer, de um jeito realmente... Ele ensinava todas as cartas para a rainha com este símbolo. Querendo dizer que era os olhos dela. O 007 original, tá vendo? 2O7. Não é muito relevante. Então, foi John Dee que enviou Drake para a Arábia? Parece que sim. De Elizabeth. De Valsingar. Ótimo, mas pra quê? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? É aqui que entra a T. Lawrence. Antes de Lawrence se tornar Lawrence da Arábia... Grande filme. Ele era arqueólogo. Mesmo quando era só um garoto, tinha obsessão por história. Tudo a ver com cavaleiros e cruzadas. Ele viajou pelo mundo inteiro documentando todo o local de cruzada que encontrava. Tá tudo aqui. Agora eu me perdi completamente, garoto. Que porra isso tem a ver com Drake? Eu estou chegando lá. Depois da guerra, Lawrence disse que se ele um dia voltasse para a Arábia... Seria para procurar um lugar que ele chamava de Atlântida das Areias. A lenda aparece várias vezes com nomes diferentes. O bar, Irã dos Pilares, a cidade de Ladão. Mas a história é sempre a mesma. Ah, uma cidade de riqueza imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Engolida para sempre nas areias do deserto de Rubalcali. Bem aqui. Bom, gostei da parte da riqueza imensurável. E você acha que é isso que Elizabeth e Dee estavam procurando? Claro. E o mais importante, é o que Marlowe está atrás. Então, peraí. Se Drake estava numa missão da rainha para encontrar esse lugar, por que todo segredo? Quer dizer, parece que ele passou um trabalhão para esconder o que encontrou, até de sua majestade. Não sei. Ah, desculpe, o que foi isso? Não, espere um minuto. Porque se você se lembra da última vez que ele quase deu a volta ao mundo procurando uma cidade perdida, as coisas ficaram um pouco mais do que arriscadas. É, mas dessa vez a gente tem uma vantagem. Quer dizer, Drake só tinha metade das pistas. Lawrence só tinha metade. Nós, as duas. E Marlowe não tem nada. Pequeno problema. O deserto de Rubalcáli, mil quilômetros de extensão. Os beduínos contornam essa porra. E mesmo que a gente soubesse onde fica, e não sabemos, morreria tentando. Só, esperem aí. Estão vendo esses símbolos aqui? Sim. Parece escrita sabática. É escrita sabática. Certo. Os cruzados estavam procurando a mesma cidade perdida mil anos atrás. Mas de todos os locais que Lawrence documentou, só dois estão marcados com esses símbolos. Um, na Síria. E outro, na França. Um. Não, vocês dois vão pra Síria. A gente vai pra França. Olha, a gente segue essas pistas e acha a cidade perdida de Lawrence. Tenho certeza. E depois? Como é que a gente vai atravessar mil quilômetros de deserto intransitável? Bom, fica no meio do deserto. Então, tecnicamente, seriam 500 quilômetros. Ah. Olha, eu não sei. A gente dá um jeito. A gente queima essa ponte quando chegar lá, tá? Exatamente. O que vocês acham? Foda-se. Vamos nessa. E aí, lá se vai a primeira parte do jogo. Como é que você aguenta o cheiro? Bom, a gente se acostuma. Como qualquer coisa. Que porra é essa? Não. Parece que a gente vai a pé pelo resto do caminho. O que? Deixe com você achar uma selva no meio da França. Bom, com certeza estamos no caminho, certo? O Chateau deve ser por aqui. Não muito longe. Vamos. É. Não muito longe. Com você nunca sei se sugerir. O Chateau. Esse é o próximo capítulo aí que vai sair no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio de Uncharted 3, Drake's Deception. A versão remasterizada aqui no Playstation 4. Jogão. Vale muito a pena. É um dos meus jogos favoritos do Playstation 3. E tô trazendo de novo a série aí, galera. Eu já tinha gravado ela. Ela existe aí no canal. Mas agora eu estou fazendo aí pra playlist do Nathan Drake Collection. Vou ficando por aqui. Aí no próximo vídeo a gente continua a história aí. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Falou.